Música Acorda igreja, Deus me manda te avisar Acorda igreja, a coisa vai apertar Acorda, acorda, acorda Seja bem vindo ao meu canal Construindo Hoje eu vou deixando esse link de mais um sonho pra vocês galera Espero que vocês tenham curtinho no meu canal Se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera e vamos lá Sonhar com dente mole significa que você já não se sente tão forte como antigamente Pode significar que as suas energias estão sendo sugadas E que em breve você irá adoecer É um alerta do seu subconsciente para que você tome mais cuidado com sua saúde Se na realidade tem um dente mole, não é uma coisa muito legal Sonhar com dente mole, obviamente também não é algo positivo Mas pode servir para que ficamos atentos aos sinais e ao significado de sonhar com dente mole Os dentes trazem muito significado negativo Mas é graça a esse sonho que podemos refletir sobre muitas das nossas atitudes Sendo praticamente a porta de entrada do nosso corpo Se por um lado o significado e símbolo do dente está associado a agressividade e força A perda dele significa a perda da juventude e da mesma força Quase uma metade de constração O sonho com dente mole segue pela mesma linha de pensamento Então, o que significa sonhar com dente mole? Bom, você está se sentindo frágil ultimamente Talvez, né? É muito mais comum sonhar com dente mole Quando o estômago passando por um momento de falta de estrutura Quando o estômago tem isso com alguma situação de perda Ou até na própria saúde ou de algum ente querido Como falamos, o dente nem tem uma associação simbólica de força e agressividade Então, se você estiver em uma fase em que se sente, né? Que está perdendo o seu chão ou sua força, né? Ou a força de controlar a sua própria vida no trabalho ou no relacionamento Ou qualquer outra mudança de estrutura Isso pode estar muito relacionado a esse sonho Primeiro significado é se você sonhar com apenas um dente mole Se no sonho você estiver com apenas um dente mole Isso é um sinal de que você pode vir a adoecer Mas calma, não será nada grave Porém, você precisa cuidar bem da sua saúde física e emocional Já que as suas energias serão sugadas neste momento Exercícios e uma boa alimentação são fundamentais nessa hora E se você sonhar com vários dentes moles Agora, se o seu sonho não for um, mas com vários dentes moles Isso pode ser um perigo e uma alerta Preocupe-se mais com as pessoas que estão à sua volta Deposite mais tempo e atenção neles E sonhar com dente mole quase caindo Se a sua família tem vivido alguma tensão Que você sente que está prestes a explodir Como uma briga nem algo pior Sonhar com dente mole representa exatamente isso Uma vez de que isso está bem perto de ocorrer Sonhar com dente mole caindo da boca Quando o pásado quase e cai Sem saber onde Você deve proteger quem você quer ver bem Pode isso significar que algo desagradável Poderá ocorrer em sua família Deixando-a enfraquecida Esse sonho representa que alguém estará vulnerável A pegar doenças virais e infecções E se você sonhar com dente mole caindo no chão Se você conseguiu enxergar que o dente mole foi direto ao chão É um sinal não muito positivo Pode significar que alguém próximo a você Passará por problemas sérios E se você sonhar com dente mole caindo na mão Você sente que está no controle da própria vida? Bom, pois é Se o dente caiu e no sonho você conseguiu pegar Ou foi direto para sua mão Isso pode significar que Não está tanto assim nem no controle como você imaginava E que precisa enfrentar os problemas com muita coragem Por outro lado, também pode significar que haverá um novo membro na sua família E se você sonhar com dente de leite mole? Quando sonhamos com dente de leite mole Tem muita relação com essas lembranças do passado Não como o fato de ser uma criança Mas sim com a memória e as coisas que machucaram no passado E que precisa ser esquecida A ferida emocional precisa cicatrizar E elas só vão ocorrer se você deixar para lá Isso também vale para medo, complexos e frustrações É um aviso sobre a sua saúde emocional E se você sonhar com dente mole sangrando? Sonhar com dente mole sangrando não é um sonho É praticamente um pesadelo Não é verdade? Ele representa a morte Mas também pode querer dizer que a sua falha está cada vez mais próxima E você não está fazendo nada para mudar isso Além disso, pode lhe avisar que você precisa trabalhar duro Pois aquela dívida financeira que você tem Será mais difícil de quitar do que você imagina E sonhar com dente mole sendo arrancado? Dentre todas as possibilidades de ele cair sem escolha O que significa sonhar com ele arrancando o dente mole? Bom, também não é algo positivo Pois quer avisar que existe alguém tentando sabotar o seu namoro, casamento Ou qualquer relacionamento muito querido A tal pessoa está com muita raiva ou inveja A ponto de fazer qualquer coisa Para botar um ponto final na relação Abra o olho e evita qualquer briga com pessoas queridas Mantenha as por perto para ir contra a maré desse verdadeiro mal-olhado E se você sonhar com dente mole e quebrado? A gente cresce ouvindo dos pais e do dentista Para cuidar bem da nossa higiene bucal Que se não, nem escovar direito Vai vir barato na sua boca Ou quebramos dente Obviamente No universo fantasia dos sonhos também é algo negativo Nesse caso, ele vem muito ligado ao ego Pode ser a preocupação da aparência física ou que você não está cuidando de si mesmo Deixando para lá os problemas psíquicos Ou guardando muito estresse, né? Que ele impede de agir ou de ter concentração E sonhar com dente mole e podre Como o próprio nome já diz Tudo que está podre está fedendo Suja e preste a ruir Ele é um aviso do seu subconsciente Para que você passe a rever suas atitudes Prestar atenção nos pensamentos ruins sobre qualquer pessoas Ou você mesmo Para que não se torne podre por dentro Alguns especialistas também falam que pode ser Sobre você estar se impondo Se importando, né? Muito com a opinião alheia das pessoas, né? Gastando muito tempo se chateando com a fome, né? Que o mundo lhe enxerga E sonhar com dente torto e mole Se no sonho seu dente está mole E parecendo a torre de pizza Tortinho, tortinho Você não pode estar inseguro demais E precisando se encontrar Lembre-se de que Não há progresso enquanto acumula dúvida E receio no corpo e na alma O sonho vem justamente para te avisar O quanto O quando, né? Isso está te maltratando Sonhar com dente mole da frente Por último, né? Quando o dente mole se encontra Na parte da frente da boca Também, né? Conhecido como incisivo Aquele, né? Que são mais vistos pelos outros E julgado esteticamente, né? E também, né? Os primeiros que se encontram Com o alimento que ingerimos Pode ser um aviso, né? Para as energias negativas Que você pode estar emanando Para os que estão à sua volta Pode haver, né? Algo na sua vida Que você está negligenciando Para repensar No que você está desatento 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 Obrigado.